Oi gente, tudo bom? Olha quem apareceu para mais um Se Arrume Comigo nesse especial Jana Todo Dia. E pra variar um pouquinho, o que é o que? Eu estou atrasada, né? Porque todo Se Arrume Comigo eu faço que eu tô atrasada. Mas esse é o campeão, porque é essa hora que eu estou gravando, eu já devia estar pronta. Tem muito sol atras, daí fica oscilando a luz aqui, tá? Então é por isso que às vezes vai ficar um pouco escuro, um pouco claro, um pouco escuro, um pouco claro. Vamos lá, gente. Foco, Janaína. O Se Arrume Comigo hoje vai ser uma maquiagem mais pro inverno, porque eu vou fotografar uma campanha de moda. Olha só que chique, gente, que chique. Vou fotografar uma campanha de inverno, então eu preciso fazer uma maquiagem mais mesmo pro inverno. Então já fica a dica aí. Então vamos lá, vou começar passando esse Primer Glow, que é da Eudora, o lançamento. Ele tem umas partículas assim com brilho, sabe? Achei incrível. E é um primer que deixa a pele bem macia, bem sequinha. Eu já usei outro dia e eu amei. Sempre que eu vou fazer foto, vídeo, eu gosto de usar essa base da Make Up For Ever, que ela é especial HD, sabe? Então pra foto e vídeo fica incrível. E aí, gente, depois aqui do Se Arrume Comigo, eu vou filmar um pouquinho pra vocês, pra vocês verem como vai ser esse ensaio, como que vai ser esse lookbook. E a gente vai fazer as fotos aqui pertinho, em outra cidade, mas é aqui pertinho. E, gente, vocês não tem noção da correria de hoje. Eu tô assim maluquinha. Não vai rolar deixar a persiana aberta, porque o sol fica oscilando muito, daí uma hora fica muito estourado, assim, muito claro, e outra hora fica muito escuro, né? Hoje eu acordei cedinho, fui levar a minha mãe trabalhar. Aí, depois a gente já tinha uma reunião ali no shopping, eu e a Amanda. Essas fotos são com a Amanda também, tá? Ela acha que tá gravando também o Se Arrume Comigo, depois vocês assistam o dela. E aí, a gente ficou um tempão lá na reunião, a gente viu coisas pra uma festa aí que a gente ia fazer. Surpresa, surpresa. E aí, a gente tava mega empolgada, só que a gente se atrasou muito na reunião. E eu ainda tinha que ir no cartório, gente. Nossa, a maior conclusão. Eu tinha que ir no cartório e mandar autenticar uns papéis, sabe? Pra pegarem o meu visto e o meu passaporte lá no Rio, porque ficou lá. Quem fez o formulário pra mim, preencheu com o endereço de lá, não o endereço daqui, pra ele voltar, sabe? O passaporte, o visto. Essas burocracias, né? Chatas. Sempre que vocês forem fazer maquiagem pra foto, gente, lembrem sempre que a pele tá maravilhosa, sabe? Foca na pele, pra ela tá bem perfeita. E os olhos, assim, é o de menos. Em toda maquiagem, na verdade, que eu tô fazendo, no dia a dia, pra noite, em qualquer ocasião, eu gosto de focar mais na pele. E nos olhos, eu nem tô mais fazendo tanto aquelas maquiagens super elaboradas, sabe? Eu tô numa fase, assim, de algo mais clean. Eu acho que todo mundo, né? Porque quando tinha febre das maquiagens, por exemplo, eu comecei admirando, assistindo a Camila Coelho. Ela sempre fazia umas maquiagens muito diferentes, muito legais, divertidas. E eu gostava, sabe? De muita cor, fazer muita coisa diferente nos olhos. E ficar horas ali trabalhando no olho. Um olho super perfeito. E hoje em dia, eu não uso mais tanto, assim, um olho mega elaborado, com muita cor. Eu sou muito mais clean, assim, muito mais prática e rápida na hora de fazer o olho, sabe? E o pó que eu vou usar hoje não é o da Vult, gente. É esse da MAC, que eu adoro. Mas ele já tá parecendo o fundinho. Aí eu fico economizando, né? Porque é caro. E me contem aqui embaixo o que vocês estão achando do Jana todo dia. Vocês estão gostando de receber conteúdo todos os dias? De vídeos todos os dias? Ou vocês acham que é muito vídeo? Que não é legal fazer todo dia? Me contem. Eu quero o feedback de vocês aqui embaixo nos comentários. É muito importante isso pra mim. Não esqueça do like, hein, menina? Não esqueça. Não fecha esse vídeo sem dar like. Então aproveita e já dá o like agora, tá? Porque senão depois você esquece. Eu sei que te conheço. Eu sei que você esquece depois de dar o like. Gente, primeira vez que eu tô gravando vídeo com a minha lente nova. Tô aqui testando. Se eu ficar me olhando aqui pro quadradinho do lado, pra lente aqui da câmera, é porque eu tô vendo se tá focando, tá? Tô fazendo um teste de gravar esse vídeo com foco automático. E, gente, vamos lá. Me ajudem a chegar no 1 milhão. Preciso de vocês. Indiquem o canal, compartilhem, falem pras amigas. Olha, tem essa blogueira super querida. Essa blogueira Mara. Ela fala sobre moda, beleza, maquiagem, faz vídeos legais. Indiquem aí pra gente chegar logo no 1 milhão. E aí eu resolvi fazer o Jana todo dia, pra dar uma movimentada aí, pra gente chegar mais rápido no 1 milhão. E assim, foi meio loucura, sabe? Fazer em pleno março, porque março tá sendo um mês, assim, super agitado. Eu tô gravando numa segunda-feira, dia 6, e quarta-feira, dia 8, eu tô indo para bonito Mato Grosso do Sul, gente. Pensa numa pessoa ansiosa. Multiplica por mil. Sou eu. A bichinha aqui tá que não se aguenta, gente, de ansiedade. Eu já recebi a programação do que a gente ia fazer por lá. E eu tô ultra, hiper, mega ansiosa. Vai eu, a Amanda e o Thiago. Edson, o noivo da Amanda, não vai poder ir. A gente ficou muito triste, mas... Daí o Thiago vai lá, vai ajudar a gente a fotografar, a fazer vídeos bem legais pra vocês. E vamos lá passear, aproveitar, mas também trabalhar muito, gravar muito conteúdo bacana. Então por isso que foi um pouco de loucura, sabe? Que eu disse fazer o Jana todo dia em março, mas vai valer a pena. E eu produzi já, enquanto eu vou viajar, já tenho os vídeos tudo prontinho. Com vários conteúdos muito legais pra vocês, sabe? Então eu também tô fazendo vários testes de tipos de vídeos, os tipos de vídeos que mais dão certo, que mais dão resultado, né? Vai ser um mês bem intenso, mas muito legal. Nessa maquiagem, eu tô marcando côncavo. Eu passei primeiro uma sombra marrom e agora eu vou passar uma sombra mais vinho. Eu tô usando essa paleta da Bittarra aqui, ó. Ela é mara! Aí primeiro eu usei esse marrom e agora eu tô usando esse vinho. Mas adapte aí com as maquiagens, as sombras que você tem aí na sua casa, tá? Tô marcando bem o côncavo. Passou uma sombra clarinha aqui embaixo. Ontem eu fui no cinema assistir Logan, gente, do Wolverine, sabe? E o Thiago tava louco pra assistir. A gente foi, eu amei, achei bem legal. Eu não sou muito de acompanhar esses filmes, assim, de história em quadrinho, mas eu amei. Eu nunca assisti X-Men, acredita? E surpreendico pra vocês assistirem, principalmente se o seu namorado, a namorada gosta. Vá, porque é bem legal, vale a pena. Eu vou aproveitar pra testar essa sombra aqui, ó, da Eudora. É uma sombra em creme que eu recebi. Essa semana, inclusive, eu não usei ainda. Eu vou usar nessa maquiagem. Uau, olha que linda que fica! Adorei já! Lembra aquelas sombras Color Tattoo da Maybelline, né? Que é assim, em creme. Aqui no cantinho interno eu vou passar uma sombra mais clarinha, também dessas em creme, da Eudora. Isso ajuda também a fixar mais a sombra, sabe? A maquiagem, a sombra que a gente vai passar em cima. Aqui no cantinho interno eu vou fazer um esfumadinho. Só pra deixar mais escurinho esse cantinho, sabe? Não precisa entrar muito aqui pro côncavo e nem muito ali na pálpebra móvel. Como eu achei que aqui essa sombra ficou muito escura, eu vou passar um outro mais clarinho. Um outro dourado. E a sombra cremosa embaixo também vai ajudar a fixar mais a maquiagem. Gente, assistam o vídeo até o final, que lá eu vou mostrar como que vai ser, tá? Como que vai rolar as fotos, onde a gente vai fazer. Vou mostrar um pouco do making of. Aí agora eu vou passar um lápis preto aqui abaixo dos cílios inferiores, que eu adoro. Só porque eu falei que eu não tava usando muita cor na maquiagem, hoje eu vou usar um verde. Já que a campanha vai ser mais militar, vou usar esse verde um pouquinho aqui, ó. Vou aplicar só um pouquinho do verde aqui assim, ó. E dar uma espumadinha pra ele ficar bem sutil. Olha só, ele mistura mais com o preto, ele vai ficar mais um olho mais pretinho assim. Mas já fica um pouco diferente, né? Eu vou passar ele aqui embaixo também. Olha que lindo com o verde aqui abaixo dos cílios inferiores. Olha que lindo, que diferente, né? Ficou bem militar esse olho, olha só. E aqui dentro eu vou passar uma bem cintilante, bem clarinha. Olha só que lindo que fica, bem iluminado aqui no cantinho interno. Na linha d'água eu vou passar um lápis bem clarinho. E o delineado gatinho eu vou fazer com esse delineador líquido da Eudora. E ele é maravilhoso, ele é bem fácil de usar também. Olha só que lindo que ficou esse olho. Nossa, bem militar, né? Tô apaixonada aqui, nossa. Agora vamos para o delineado gatinho do outro olho. Para quem tem dificuldade para fazer ele delineado gatinho, recentemente eu também fiz um vídeo com truques para o delineado gatinho. Então fica a dica aí para vocês. Vou deixar o link aí na telinha. Prontinho, olha só o delineado gatinho. Finalizado, eu amei essa maquiagem, gente. Ficou com um toque de cor um pouco mais diferente das que eu vinha fazendo, né? E um verde aqui bem discreto, né? Bem bonitinho. E agora vamos finalizar com cílios postiços, gente. Que faz toda a diferença. E em uma maquiagem assim para fotos, para uma festa, eu não vivo sem. Tô usando esses cílios aqui da Make Me Cosmetics. Ele é maravilhoso, é muito bom. E a cola que eu tô usando é essa daqui da Kiss New York. Que também é maravilhosa. Calma que a colinha já vai secar, tá? Não vai ficar aparecendo essa parte aqui da cola. Olha só. Ai, gente, eu amo cílios postiços. Queria ter o meu assim, bem lindão. E agora eu vou finalizar com máscara de cílios. Essa daqui também é o lançamento da Eudora. É alongamento perfeito. Olha só que linda. Toda chiquetosa. E aí eu vou passar a máscara de cílios para unir os meus cílios naturais com os postiços. Maquiagem dos olhos finalizada. Olha só, gente. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. Eu acho que esse verdinho ali abaixo dos cílios inferiores deu um toque super especial. Com uma pegada militar, bem do jeito que eu queria, né? E agora eu vou para o batom. Tô sem batom ainda. Vamos escolher. Eu vou usar esse marrom aqui, ó. Que eu achei bem legal. É da Avon Mark. E ele é bem lindo. É uma cor bem bonita. Acho que vai combinar super. Prontinho, gente. Maquiagem finalizada. O cabelo eu vou com ele solto mesmo. Porque lá na hora a gente vai improvisar uns penteados diferentes. Então eu vou levar vocês junto comigo. Desculpa não conversar tanto com vocês nesse se arrume comigo. Mas é que realmente, sim. Eu passei dos limites. Eu tô muito atrasada. Mas não foi culpa minha, tá? Que fique bem claro. Então eu vou indo lá. Então vem comigo. Gente, olha com quem eu tô aqui. Oi, gente. Estamos na BR indo lá para as fotos. Eu tô muito ansiosa. E a gente vai mostrar pra vocês, tá? O que você vai falar? Fala. Não lembro. Eu tô muito ansiosa. Galera, cheguei em casa. Acabei de chegar. Foi puxado. A gente ficou a tarde inteirinha até agora fotografando. Agora é umas 8 horas da noite. Mas eu leo muito a pena. As fotos ficaram incríveis. Amanda Tomazia que fez as fotos. Então, gente. Ela é fera. Eu sou muito fã. Eu sou fã de carteirinha da Amanda Tomazia. E assim, todas as fotos que a gente faz, a gente fica babando. Ela é incrível. Eu surpreendi com o trabalho dela. E os looks foram todos da essência da moda. Eu não mostrei todos aqui no vídeo. Porque não deu tempo de filmar todos. Porque foi uma correria. Enquanto uma se trocava, a outra fotografava e tal. Mas foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu postei uma fotinho. Essa daqui. Lá no Instagram. Com a minha maquiagem. Tinha um coque. Vocês gostaram muito da maquiagem. Pediram um tutorial. E eu gravei, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, por isso, não esqueça do gostei. De se inscrever no canal aqui ou aqui. Tá bom? Um beijo. E até amanhã. Janta todo dia, hein? Tô te esperando. Beijo. Tchau. Tchau.